A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar. Cuidado com essas celebrações de missa de corpo presente, de sétimo dia e de trigésimo dia, em que você coloca a intenção... O sionismo sendo reduzido a medalhinhas, a devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela. Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. Olá, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, e é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui junto com você pelo canal Plenitude Net, trazendo mais um fato do dia, a luz da palavra de Deus. E hoje, trazendo para você um fato à luz da palavra, um fato do dia à luz da palavra, vamos falar de uma homilha que se tornou bastante polêmica. Uma homilha predicada por um padre, e que causou bastante comentários e polêmicas dentro da mídia e nas redes sociais. Olha só o que esse padre falou em meio a uma missa. Vamos ver? Eu falei que não ia falar isso nunca, mas hoje rezando lá, Jesus disse, está na hora de você falar também. Porque se os outros estão falando, não é possível que a igreja católica fique encalado. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar, e nós não temos, nos calamos, medrosos, bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar, mas salvar não quer, salvação de alma ninguém quer. E a salvação? E a salvação dos nossos filhos? Se vocês pensam que o inferno não existe, o inferno existe sim. E há daqueles que forem pra lá. Deus criou o homem e a mulher. Livro dos Gênesis. E o homem e a mulher deixam a sua família e vai formar a família. Como é que dois homens ou duas mulheres vão formar uma família? Vai nascer como? De um útero de plástico? É um útero de plástico? Todo mundo caladinho, todo mundo aí, como se tudo estivesse bem, tá tudo ótimo, não tá ótimo não. Se souberem que eu desapareci, foi porque eu falei tudo isso aqui. Mas eu prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira e depois ir pro inferno. Eu sei que é fácil, eu sei que é fácil pra vocês baterem palmas. E depois se esconderem. E depois não se pronunciarem, e não se dizerem, com medo. Mas é fácil bater palmas. É bom quando tem alguém que fala, né? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Ao chegarmos lá, iremos prestar contas dos nossos atos, bons ou maus, cometidos neste corpo. Você está pronto? Porque Jesus é bom, Ele é misericordioso. Ele me ama, Ele é tudo. Mas e aí, você vai largar essa bebida ou não vai? Você vai largar esse adultério ou não vai? Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Cuidado com essas celebrações de missa, de corpo presente. De sétimo dia e de trigésimo dia. Em que você coloca a intenção ali. E depois o Padre diz que Ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se Ele não se cuidou quando estava vivo, agora Ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer. Agora está no céu. Não se enganem. Porque a missa acontece sim. A intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o Padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração. Tudo bonitinho, olha. Corretamente. Não tem aquela expressão hoje, politicamente correto? Tudo corretinho. Missa de corpo presente, de sétimo dia, de trigésimo dia. O Padre foi lá até e fez a encomendação do corpo. Mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora Ele está no céu. Eu já tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, este cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela. Tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dEle que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu com toda a sinceridade e o respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas. E tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé. Imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Porque se pudesse, nós estaríamos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. Primeiro a gente gostaria de admitir que os católicos, na sua grande maioria, não têm o hábito do estudo da palavra de Deus. Isso é uma realidade. Nós não podemos fugir desta realidade. A gente sabe que com a renovação carismática houve um crescimento muito grande no interesse dos católicos pela leitura da Sagrada Escritura. E a gente sabe que os evangélicos gostam de ler a palavra de Deus, gostam de conhecer. E eles gostam de fazer cursos, eles gostam de estudar, de mergulhar no conhecimento da palavra. Pois é, você viu aí, né? As declarações, as afirmativas dos próprios padres. E com relação a isso, a Bíblia nos declara no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo número 4. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Lembrando que esse é um dos dez mandamentos que Deus deu a Moisés. E no Salmo de número 115 está escrito Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem. E todos os que neles confiam. E ainda a Timóteo, na carta que Paulo escreveu a ele, primeira carta, versículo número 5 e 6 do capítulo 2 diz, Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos. Então está aí. Fiquemos com a palavra de Deus. Estejamos cada dia mais firmados nas Escrituras, estudando a palavra, conhecendo a palavra, para não cairmos em erro. Aqueles erros que muitos caem por não conhecer a palavra. João 8,32 Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber informações de vídeos quando postarmos, curtir, deixar o seu joinha e compartilhar. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.